Olá minha gente, estamos de volta. Comemorou-se nesta semana os 100 anos de nascimento do educador pernambucano Paulo Freire. Sua obra é traduzida em várias línguas e reconhecida no mundo todo. É seguramente o intelectual brasileiro mais respeitado no exterior. Por lei de 2012, ele passou a ser considerado o patrono da educação brasileira. Autor de Pedagogia do Oprimido, foi pioneiro ao desenvolver um método de alfabetização de adultos a partir da realidade concreta das pessoas. No campo específico da pedagogia, condenou a chamada educação bancária e demonstrou que educação só é educação se for libertadora. Por isso, dizia Paulo Freire, quando a educação não liberta, o sonho do oprimido é ser opressor. Os ataques que a memória de Paulo Freire tem sofrido por parte do bolsonarismo obscurantista neste centenário do nosso grande educador, é certamente uma prova da luminosidade do espírito desse educador brasileiro que honra as nossas tradições e projeta o nome do Brasil lá fora. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado.